salve rapaziada e aí como vocês estão tranquilo com o ducateiro aí que a gente vai fazer hoje rapaziada eu vou lá no fuma que é uma loja que tem só ducati vocês vão ficar impressionado no que tem lá para que que eu vou o que que eu vou fazer lá eu vou lá para comprar aquela pecinha do escapamento né pegar com ele uma porque ele tem lá e outra coisa também já vou pegar e vou ver se eu faço a sangria da embreagem como ele manja lá bastante de ducati eu já falei já vou ter que ir lá fazer isso eu já faço uma coisa só aí eu vou fazer a sangria da embreagem e colocar essa pecinha e tirar os erros dela também que ela tá cheio de erro né por causa dessa pecinha do escapamento que ela tava vendendo quando ela tava desmontado como a moto ficou cinco meses parada rapaziada eu já tava esperando ela dar algum probleminha mas acontece que deu no rolê né infelizmente mas preciso fazer isso para deixar ela toda certinha para daí dar o rolê de novo e ver se ela vai dar algum problema né como vocês viram lá ela deu problema de DTC ela tá com pneu 255 né o pneu original dela 260 então eu não sei se precisa fazer alguma coisa para não dar mais esse erro mas também ela deu problema no quickshifter duas vezes quando eu acionei o quickshifter ela cortou a aceleração da moto né e eu tipo deu aquela cortada eu quase dei uma cabeçada na bolha é então o que que eu vou fazer quando desmontar aqui para sangrar a embreagem eu já vou olhar o fio aqui do quickshifter para ver se eu não apertei demais o enforca-gato na hora que a gente montou a pedaleira porque para quem não lembra é quando essa moto caiu é esse pezinho aqui ó entortou para cá entendeu então eu levei para alinhar tal troquei tudo certinho e é isso então vamos lá fazer isso daí desenrolar isso daí para ver se ela fica filezinha tudo ok né e aí só me que vamos vocês querem vídeo falando sobre o valor que eu gastei na reforma dela se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo para vocês também e é isso bora lá daí chegamos na chegamos na aqui na casa do homem e aqui é só ducateira rapaziada cara é referência em ducati ó v4 na desmontada e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada chegando aqui no fuma e aí doutor fuma salve salve rapaziada e aí 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 como nós é fresco tem que desligar tem que desligar a luzinha e aí 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 É que ela estava 5 meses parada É um defeito que você só descobre quando aparece, mas vamos ver se a eletrônica conta alguma coisa Mas teoricamente, se você der uma pisada mais longa no pedal, segurá-la no pedal Ou o pedal entender que você quis trocar de marcha e pisou de novo Ela vai cortar duas vezes e ela dá uma pancada porque você vai estar encontrando Então a moto quer ir para frente, de repente você dá uma encaixada no pé e uma segunda mais com um pé de alface E dá aquela engasgada, ela vai dar essa engasgada que você está tomando Mas tem uma outra característica As panningadas V4, se você andar só no quickshifter sem reduzir a embreagem Em algum momento você pode chegar para parar a moto e não ter embreagem Mas isso não é um defeito É uma situação que acontece porque você começa a andar só no quickshifter, esquece a embreagem O slipper abre quando você vem com o pé no freio ou vem reduzindo no câmbio e empurra O pino que aciona a embreagem E na hora que você vai procurar a embreagem, você precisa voltar, bombar para carregar a linha de óleo Para empurrar o pino de volta Então isso não é um defeito Você andar com uma V4 mais na pista Muita gente já relatou isso e quando você estiver voltando para o box, você vai para a embreagem, não vai aparecer a embreagem Você dá uma, duas puxadas, ela volta Agora corte com ela empurrando Vai pedir alface ou a gente tem que descobrir se o computador fala alguma coisa Demorou É, vamos ver aí rapaziada Pegue alface Estamos na casa do homem, se ele não descobrir, imagine eu, eu não vou descobrir mesmo Olha esse farolzinho aqui pintado de fumezinho, ficou da hora hein Não, esse daqui é um farol falso Ah, farol falso? Do kit course de corrida Ah, que da hora Então quando você, a Ducati, o bacana da Ducati é assim Se você tem uma moto de rua e quer transformar de pista, tem um kit que chama kit course Então você, esse kit course, o que vem nele? Vem as carenagens superiores Não vem o spoiler, porque o spoiler é um pra cá de escapamento, né Então quando você compra o kit de corrida, não vem nenhuma peça E vem o farol falso e a lanterna fraseira falsa Ah, que legal Então você coloca todas as peças originais Ducati que vem sem cor E o farol e lanterna falsa quando correr o risco de quebrar o negócio Que é caríssimo Caralho, da hora rapaziada O mundo Ducati é bem mais legal que parece Vamos lá colocar uma pecinha Voltamos em breve Aí rapaziada, estamos passando o aparelho E aproveitando, já que está desmontada Já lancei a asinha de carbono, patrão Pintura Isso daqui é pintura, rapaziada Aí, ó Mas aí fica da hora pra caralho Então, bora Não vou pagar dois pau e meio no mazinha nem fudendo Pô, tá duro, Chuchu? Tô duro Gente, ele tá numa situação difícil, né A gente vai gastar um dinheirinho aí Parece até que tá com a língua preta falando Tá complicado, tá complicado É isso, bora que bora Aí, rapaziada Mais um acessóriozinho aí, ó GB Racing Esse lado aqui é o quê? Protetor de motor, né? Não, tipo, esse lado aqui é estator? É Proteção da tampa de estator aí Você vai querer achar pra dizer bem assim? De alumínio? Não Não tem Aí, rapaziada Mais um negocinho aqui que eu tô trocando É, é o seguinte Hoje o pessoal da língua preta aqui Pegou o marquete Tá gastando todo o dinheiro dele Legal que eu tô duro, hein Vamos colocar A pedaleira pintada de preto, ó Anodizado Vai ficar mais bonito, né Um luxo, um luxo Garbo e elegância na moto do Marchete Eu vou mostrar a asinha como ficou ali Aqui desse lado tá colocando E aqui desse lado, ó Aqui é a original E aqui é a asinha Mano, é uma caixa pesada, velho Ficou da hora Aqui vamos É a caixa do freio mesmo Do disco, azul de plástico Aí, rapaziada, ó Pedaleirinha luxo Tô faltando a parte do quadro aqui também De pintar de preto E já tamo aqui, ó Trocando o óleo da embreagem E tava com ar Lembra que eu falei que o bagulho tava batendo Tava com ar na embreagem Aí já tá trocando aqui pra Dar um talento, né O motocic ficou cinco meses parado Então é melhor trocar E é isso, vem que vamos Bora terminar aqui o trapo Aí, rapaziada Problema resolvido por enquanto Agora vamos ver Pra como que é o pezinho de bailarina, não? Como que é? Pé de alface, né? Pé de alface O cara tem um problema aqui, né O cara vai pisar daquela Daquela Vou trocar de marcha Ah, essa geração meio amiga, né? Pessoal de Nutella, né? Milênio, sei lá Essas porra todas aí Que nem o cara ainda Apaziada, vamos Vamos ver se a gente resolve No próximo rolê agora Mas Que que a gente fez aqui Como vocês viram aí A gente colocou essa asinha aqui De carbono, né? Bem legal Pra quem quiser aí Fazer esse trampo Dá pra você mandar Só as asas aqui pro Fuman Que ele faz a pintura Isso aqui é pintado, tá? Esse aqui é original Você pode ver que é bem próximo Do original E esse aqui é pintado E como ali já é É original Eu falei, ah Vai o pintadinho mesmo Porque eu não vou pagar Dois pau e meio no original Aí o que a gente fez? A gente trocou a pecinha Do escapamento Que é a pecinha que deixa A luz da injeção acesa É o body É body Como que é? Exalt? Body server Sei lá o que E Também a gente tirou Todos os erros dela, né? Fez a limpeza De erro aí Ou Apagou os erros Sei lá como que Que fala Mas enfim, é isso Eu fiz a língua preta Ah é Que ficou muito sermosa, né? Tô bonitona Aquela coisa que você Olha, assim você fala Não tem mais aquele negócio Prato tá me incomodando, né? Fica essa coisa preta Bonita Olha O pessoal que tá língua preta Vai bagunçando o vídeo Ó Bacana Dá pra fazer preto bonito Então eu fiz Pretinha pedaleira E também fez a Troca de óleo De fluido Da Da embreagem aqui Que eu falei Que ela tava com Com air no sistema Agora tá zero E realmente tava E é isso Aqui vamos Se gostou do vídeo Já deixa o seu likeão aí Se inscreve no canal Pra quem quiser também É Ficar mais por dentro Às vezes Quem é mais fã Aí da Ducati O que gosta Do trampo de pista, né? O Fulman Mexe bastante aí Com Com Ducati Então segue ele lá No Instagram Fulman Com dois L Ponto Sbk Certo? Vamos que vamos Tamo junto Tchau 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 Tchau